Tu procuravas uma certa honestidade quando estavas a escrever os poemas da quarentena e dizias que não era uma honestidade propriamente contigo, mas era uma honestidade e nem com a pessoa propriamente, era uma honestidade com um sentimento. É engraçado que ninguém ia testar essa honestidade, porque ninguém sabe qual é o sentimento, tu sabes tu, portanto, ninguém pode agarrar nesse poema e dizer, olha lá, seu bandido, foste desonesto a escrever este poema, mas a mesma sentiste isso uma necessidade intrínseca em ti, isso não é uma necessidade, Martim, de dizer a verdade? Sim, mas o que é que é a verdade? Eu colocaria o que estás a colocar de outra forma, que é exatamente precisar de me desprender de outras verdades. Não tanto amplificar esta é exatamente não ter de corresponder a outras e aí vem talvez algo mais próximo dessa liberdade que te falei. O Platão, ele não achava piada nenhuma às formas de procurar a verdade na arte, ele não achava piada nenhuma nisso, porque, como já dissemos no primeiro episódio, nós estamos todos na caverna, nós estamos no mundo das sombras e o que é real é o tal mundo das ideias, completamente contrário com o que estávamos a falar do Wittgenstein, porque para ele o mundo verdadeiro é o mundo dos conceitos, está lá uma saudade nesse lugar da verdade ideal. E, portanto, qual é que é o problema da arte? É que a arte, ela é, na verdade, a imitação da imitação, porque esse mundo já é a imitação daquele. Nós temos o conceito de cão, um cão tem quatro patas, faz uau uau, tem língua, depois há alguns cães aqui que não têm língua, que não têm uma pata, mas ainda são cães, saíram um bocado mal feitos. fazem parte dessa verdade cão, não é? E a arte, são pessoas a imitar o que já foi feito na imitação, na imperfeição, é a imitação de algo que já é imperfeito. E quando tu me falas, para arrematar, e quando tu me falas que tu procuravas uma certa genuinidade, e ela é em ti próprio... Fez-te lembrar o Fernando Pessoa, o poeta é um fingidor. Agora, eu discordo aqui com o Pessoa, e eu acho que os poemas das pessoas todas que escreveram aqueles poemas não estavam a fingir coisa nenhuma, porque eu discordo com o Platão. E eles eram, sim, algo verdadeiro e genuíno, e que era uma expressão verdadeira. Mas olha que é isso que ele diz. É o que ele diz afinal? Não, ele contraria e contraria o contrário que diz, tu recordas? Pois, pois, está bem. Porque ele diz, poeta é fingidor, se chega a fingir que é dor, é dor que tivera-se a gente, ou seja, meta, meta dentro da meta, será o ato de fingir. Eu acho que aí ele toca mais, isto é a minha interpretação, ele toca mais na questão de que é consciência, consciência do fingir. Porque às vezes podemos pensar que estamos a mentir, mas ele torna-se verdadeiro, porque ele depois aborda esse tema também noutros poemas dele. Eu acho que uma interpretação direta é essa, de a arte ser o fingimento, o ator ter de subir ao palco e despir-se dele próprio e pôr a pele de outra pessoa, há essa interpretação e há esse debate que podes fazer, mas o pessoal aí vai mais longe e inverte. Porque ele diz isso, ele diz até que ponto é que não é verdade por ele ter de se despir. A história é outra, a história é de alguém que teve de se despir para representar outra, mas isso é a verdade para ele. Então há alguém que está a ser verdadeiro representando uma mentira que não é dele, mas que torna a verdade dele. Isso não é simplesmente ele reconhecer, e tal como tu reconheceste quando escreveste os seus poemas, de que eu sou mais complexo com esse poema. Não é meramente isso, não é que eu esteja a fingir, é que eu estou a simplificar e eu reconheço isso. Há coisa muito mais complexa do que eu consigo colocar no papel. O poema é uma fotografia, o poema é um instante, é um ponto, existem pontos, matematicamente. O ponto é um conceito abstrato, o ponto é divisível como é multiplicável. A poesia é um ponto, uma fotografia é um ponto. É isso, quando eu uso a expressão honestidade tem essa carga, que é quase o poder do agora. 9 euros hoje em 99, na FNAC. Eu acho que é colocar, quando digo honestidade, é colocar o peso da reação ao que te envolve. Isso pode ser diretamente, sim, ao presente, viveres no presente, mas não só, porque tu não és um ser só presente, está a pensar no futuro, no passado. Então, quando eu uso, quando digo honestidade, não é tanto em relação ao outro, ou em relação a mim, porque eu sou multável. Eu agora, neste segundo, já mudei, desde o início da conversa. Então, há uma honestidade ao momento. Giro, giro, giro. É aquela questão de que eu vou tentar despir-me o máximo, que facilmente é argumentável que é impossível, despir-me o máximo de mim, dos meus dogmas, do que eu acho que é poesia, do que eu devo escrever, do que eu queria escrever, do dinheiro que preciso ganhar e ser honesto ao que me apetece. E aí toco uma expressão que me moldou nos últimos tempos, que é esse erotismo, esse erotismo, esse prazer de fazer algo. Não só no campo sexual, o erotismo remete para isso, mas nesse campo de prazer. E isto é algo que vem muito da poetisa, da Odre e Lorde, e é uma poetisa que toca muito nesta questão do erotismo, procurar o erotismo na vida, na arte, na política, nas coisas mais corriqueiras. O que é esse erotismo? Eu diria que é um pouco, lá está, olharmos para nós, olharmos para o que o nosso corpo nos diz. Claro que o nosso corpo não é um mundo à parte de tudo o resto, ele recebe e dá, mas é olharmos para isso e estarmos mais atentos e sermos generosos com nós. acho que é essa a palavra-chave. Eu adoro colocar a poesia junto com a generosidade. A poesia, ela retrata, ela é verdade. A verdade está na poesia. É engraçado que procurar a verdade na poesia, ao mesmo tempo, não me parece ser uma boa ideia. A não ser que seja a honestidade, nesse sentido. Porque tem tudo a ver com uma exposição. Era como se uma pessoa, quando estás a ler um poema, para mim é uma coisa muito pessoal. É a forma como eu vejo os poemas. E é como se eu, de repente, ou uma pessoa despissa à minha frente e eu começava, epa, olha só que essa gordurinha aí ao lado, está a ver? Olha só que o diâmetro aqui dessa anca... Para quê? Eu não sei te explicar. Tu podes não achar bonito, estás no teu direito. Só que procurar uma verdade, procurar uma perfeição, parece-me quase desonesto, desrespeitador de alguma forma, porque eu vejo que é uma coisa pessoal. E a pessoa está a ser muito honesta, nesse sentido, de exposição contigo quando ela se despe na tua frente. Existe uma honestidade tremenda de exposição. Então, eu gosto muito dessa ideia de generosidade ao lado da poesia, pela essa própria relação que eu acho que é uma coisa íntima.